Sal da minha cabeça e vem pra minha casa Sabe que a minha vontade dá e passa Nem tô me importando com o que você acha Desde que cê faça Se quer um pedaço, tô na sua frente Senti uma maçuda, sei que tá ficando quente Nem frágil, nem fácil, eu viro sua mente Eu tô diferente, eu tô Tô mudada, tô muito, muito abusada Cuidado, tô debochada, ligando pra nada, nada Tô mudada, tô muito, muito abusada Cuidado, tô debochada, ligando pra nada, nada Tô mudada, debochada, ligando pra nada Tô mudada, debochada, ligando pra nada Tá olhando pra mim, sei que tu quer de novo Tô fazendo faisca, rabiscando a pista, caneta de ouro Se tu beija outra boca, é na minha que pensa Vem que eu tô com pressa, que a gata não espera Eu tô querendo abraça, então não faz o louco Que eu mando na festa, você representa ou eu ligo pra outro? Se quer um pedaço, tô na sua frente Senti o meu maço, eu sei que tá ficando quente Nem frágil, nem fácil, eu viro sua mente Eu tô diferente, eu tô Tô mudada, tô muito, muito abusada Cuidado, tô debochada, ligando pra nada, nada Tô mudada, tô muito, muito abusada Cuidado, tô debochada, ligando pra nada Tô mudada, tô muito, muito abusada Tô mudada, tô muito, muito дав